Boa tarde a todos, em primeiro lugar eu queria agradecer a oportunidade de vir falar aqui para vocês, é um público seleto e assistindo a palestra dos professores que falaram aqui antes aumentou bastante a responsabilidade que a gente vai falar aqui hoje. Uma coisa muito importante quando a gente vai tratar de produto, que foi o que se falou aqui bastante tanto do Uruguai quanto do produto brasileiro e da forma como a gente trata nossa carne internamente, que a Angélica falou que a gente vende muito comodity e temos que mudar um pouco essa história para poder fazer um pouco do produto diferenciado, é que tudo que a gente faz na vida a gente tem que pensar em para quem a gente está fazendo, isso é sua importância, isso eu aprendi em uma aula de marketing que muda um pouco o conceito de tudo que a gente vai fazer. Então até em uma palestra, quando você vai fazer uma palestra ou desenhar uma palestra você tem que pensar em para quem você está falando, ou o que você está fazendo, quem que é o cliente. E me chamou bastante atenção no público aqui uma diferenciação e um nicho muito amplo, a gente tem aqui desde pecuaristas de ampla experiência com anos de mercado e estudantes que aumentam a nossa responsabilidade que talvez seja mais importante para a gente falar aqui para uma pessoa que a gente vai ajudar a se formar, do que para uma pessoa que já está formada há muito tempo e tem um conhecimento nato aí inserido. Então assim, eu espero corresponder a todos vocês aí com o que a gente vem falar um pouco da C-Proteína. Ok? É uma palestra minha e do Pedro Fonseca que me ajudou bastante aí durante esse período de presença na C, são três anos de trabalho nessa função e o Pedro foi de suma importante para desenvolver a melhoria dos resultados que nós vamos mostrar aqui. Bem, o que é a C-Proteína? Primeiro é abrir para todo mundo aqui o que é a C, de onde a gente vem. Nós somos hoje o maior confinador de gado do Brasil com operações integradas. Quando falo em operações integradas é porque a gente tem agricultura, temos também sistema de cria, um modelo de genética no município de Barra do Garça, onde a gente nem vai mostrar os resultados dos touros aqui em confinamento, porque a gente não confina esses touros, graças a Deus a gente tem conseguido vender esses touros para o mercado por causa do desenvolvimento genético feito pelo Rodrigo, que é gerente lá da fazenda. Temos compra direto para recria, onde a gente recria esses animais e depois leva para o confinamento, compra para o confinamento, trabalhamos no modelo de parceria, que é onde os proprietários entregam para a gente os animais dele e a gente engorda e devolve esses animais para eles com um período de 110 dias no confinamento e o modelo de boitel. O modelo de boitel para a gente foi uma grande mudança no conceito da AC inclusive em se trabalhar com pecuária, porque quando você coloca dentro de casa clientes, onde os clientes vão passar a ser auditores dos seus resultados, isso cria uma responsabilidade muito grande para a gente. Ou seja, eu vou colocar um pecuarista que tem de 100 até 8.500 animais, o ano passado a gente trabalhou com um N desse tamanho, tinha clientes de 100 animais e clientes de 8.500 animais. Essas pessoas passam a ser auditores dos resultados, porque eles vão checar os resultados que você está promovendo para eles. Quando eu falo em resultado, eu estou falando de performance. Então a gente, além das auditorias internas que a gente tem, das auditorias de price que a gente tem na empresa, a gente criou mais um auditor que é o cliente de boitel, que para a gente foi um grande ganho, porque isso trouxe um grande desafio para a gente, que foi melhorar os nossos resultados a cada dia. Então a gente trabalha com raças Nelore, Angus e Anelorado. Poderia falar que 90% dos nossos animais são Nelore, mas boa parte dos animais de boitel são Nelore, até 95% dos animais de boitel são Nelore. E os animais próprios a gente acaba comprando também animais anelorados. E alguns animais Angus, que a gente tem algumas parcerias. 100% dos animais são rastreados, isso vem casar com um pouco do que o Fernando falou aqui. A gente tem 5 fazendas, das quais eu vou falar, e todas elas são habilitadas para vender a Europa e tem possibilidade de fazer cota Hilton. Não fazemos 481 porque o Brasil ainda não tem, e isso esperamos chegar lá. A gente trabalha com uma dieta alimentar estritamente controlada para a eficiência de ganho de peso e qualidade, em parceria com a Cargill. A C-Proteína surgiu no ano de 2013 com o CNPJ da C-Proteína em 2013, na verdade. Ela veio de uma joint venture que a gente fala, que é uma junção de um fundo de investimento americano chamado Black River, junto com a família Conde, que já possuía algumas fazendas e tal no agronegócio há 54 anos. Então, dessa joint venture com a Cargill surgiu a C-Proteína que tem 3 anos, está fazendo 3 anos agora. Bom, já falei um pouco, a gente tem o mercado da União Europeia, cota Hilton e o mercado interno. A gente distribui as vendas bem nesses mercados. A gente, mesmo por causa da presença de crença de boitel também, a gente faz muito boi LG, dependendo do mercado de preço de milho ou do preço do próprio boi, porque a gente precisa de 90 dias do boi dentro da fazenda para poder fazer o mercado europeu. Esse ano aumentou muito esse mercado interno, que a gente chama de LG, lista geral. A gente faz cota Hilton, faz com critério a cota Hilton, respeitando claramente quais são os critérios que o Ministério da Agricultura passa para a gente realizar a cota Hilton. Somos auditados por isso. E fazemos muito a União Europeia também. Então, temos um modelo de genética, que é no Mato Grosso, onde é um sistema de cria com 1.500 matrizes em estação. Compramos animais diretamente para recria, do qual vai para o confinamento e compramos animais diretamente para o confinamento, pegamos de boitel e fazemos em parceria. Isso é um pouco do overview do que é a C-Proteína. Bom, então aqui é um pouco da plataforma que a gente tinha de 2012 para 2013, com a entrada do fundo de investimento e as mudanças de estratégia que a gente fez. A C era extremamente disseminada em arrendamentos. A gente chegou até 11 arrendamentos espalhados pelo Estado de Goiás. Esses arrendamentos faziam basicamente recria, pasto, e mandavam animais para Minas, onde a gente tem um confinamento de 55 mil animais estáticos. Com a entrada do fundo de investimento, a gente resolveu mudar um pouco essa plataforma, trazer para uma plataforma diferente. A gente tem uma sede administrativa em Araxá. Essa sede é em Araxá porque a família já tinha um negócio de café em Araxá há 50 anos e a gente aproveitou essa estrutura para manter isso lá. Mas é uma sede puramente administrativa e não operacional. E uma sede corporativa em São Paulo que trata todas as nossas finanças e tudo isso é feito aqui. Então nós saímos de 45 mil hectares de pastagens, onde a gente tinha 50 mil animais, e mudamos a plataforma para essa estrutura que é a estrutura da AC hoje. Então são 5 fazendas, sendo uma no Mato Grosso, duas em Goiás e duas em Minas Gerais. Das 5 fazendas, 3 fazendas são da família Conde. Duas fazendas são fazendas arrendadas por um período de 10 anos. Uma delas é a fazenda Talismã e a outra fazenda Fava de Mel. Isso aqui não é por acaso não. Uma aqui, Talismã, boa parte do pessoal conhece, é do cantor Leonardo, e aqui é a Fava de Mel e do Marrone. E pela amizade deles a gente conseguiu fazer o negócio casado para ter um arrendamento de 10 anos. Dentro dessa fazenda a gente comprou uma área de 700 hectares onde a gente construiu um confinamento. Então nós mudamos a estratégia de abater animais apenas em Minas e trouxemos um grande confinamento para o estado de Goiás para poder fazer aqui, pensando no cliente de Goiás, de Boitel também, que a gente pense em otimizar o nosso confinamento com Boitel e assim foi feito. Bom, isso aqui é uma foto ilustrativa do que a gente tem, né? Capacidade tática de 137 mil animais, são 50 mil em Minas, 75 mil no município de Guardamor, aqui os 50 mil, 75 mil no município de Jussara, esse é o confinamento de Guardamor, esse é o confinamento de Goiás e 12 mil no outro confinamento, que eu não coloquei uma foto aqui, que é próximo à fazenda de Guardamor, que a gente utiliza para alguma oportunidade comercial, por ele estar perto do norte de Minas, a gente às vezes compra vaca para engordar ou algo desse tipo, mas em poucos anos a gente opera ele. Esse ano a gente operou ele por um período porque a gente atingiu esses 50 mil animais nesse confinamento aqui no mês de julho e a gente precisou operar ele por um período porque não cabia mais gado aqui. Parece loucura, né? Num ano tão bom, né? Boi tão caro e bíblio tão barato e a gente está trabalhando com esse confinamento tão cheio. Bom, é isso um pouco da estrutura. Aqui é o volume de animais abatidos na história da CE, desde a entrada do fundo. A gente, antes da entrada do fundo, na verdade, depois da entrada do fundo de investimento, a gente abateu em 2012 94 mil animais, em 2013 80 mil, em 2014 126 mil, em 2015 a gente virou o maior confinador do Brasil, empresa confinadora do Brasil sem estar integrado na cadeia. Ou seja, a gente já teve o JBS que operou abatendo, eu não sei o número certo, mas falam em mais de 200 mil animais, mas a gente é pessoa que não é integrado na cadeia, estamos falando de quem é extremamente confinador, ok? E aqui é a meta de 2016, abater 243 mil animais, né? Então, antecipando aqui, acho que no debate vão perguntar, né? Você vai bater a meta? Eu pegar uma frase da empresa que eu trabalhava antigamente, anteriormente, que assim, meta é meta, o choro é livre, né? Então, quem tiver lenço aí para dar uma ajudada aqui, esse ano está difícil bater essa meta aqui pelo cenário que nós estamos vivendo, ok? Bom, aqui eu vou começar a falar um pouco dos nossos números e para isso eu queria traçar alguns critérios para vocês, dos números que vocês vão ver. A gente trata no modelo de gestão e na operação da gente de uma frase que eu, quando, logo que eu comecei, eu comecei a tratar ela com o pessoal da gestão, que é quem opera os nossos números, que a gente acredita em Deus e em números. Isso para a gente na empresa que é católico, né? Tem pessoas que não são, tem outras religiões, a gente respeita. Mas ou a gente acredita em algo além ou em números, ou seja, tudo que eu falar aqui é baseado em números, apenas números. Eu não vou falar para você que o Nelore é melhor que o Angus ou que aquilo, ou que eu acho isso, eu não acho nada. A gente tem um sistema de rastrabilidade que a gente usa para fazer os mercados e usamos estritamente, individualmente, todos aqueles animais abatidos são avaliados ou podem ser avaliados. Então, assim, acreditamos em números e é assim que a gente trata o nosso negócio. Eu precisava de uma água aqui. Alguém da organização? Pega pra mim. Obrigado. Então, assim, e para isso, a gente, quando começamos a trabalhar em 2013, eu e o Pedro pensamos bastante em como que a gente ia formar e como que a gente ia sustentar a operação de confinamento para ela dar resultado. Resultado dos indicadores que vocês vão ver. E a gente resolveu trabalhar baseado num trabalho americano que nós estudamos na época, que fala da capacidade do ser humano em trabalhar indicadores ou números. Esse trabalho fala que o ser humano é capaz de trabalhar entre nove e cinco indicadores ao máximo. Então, assim, é capaz de trabalhar, de gerar ações e de trabalhar forte em cima de apenas nove ou cinco, dependendo da pessoa. E a gente resolveu trabalhar para o confinamento com os indicadores que aqui estão, que são seis indicadores que a gente gerencia eles fortemente. de volta. Então, dentro do confinamento, a gente trabalha os indicadores que sustentam a nossa operação. Ou seja, a gente não tem como indicador e a gente não tem meta para ganho de peso. A meta para GDC, que é o ganho de carcaça. Essas não são as nossas metas da operação. Isso são resultados, são consequências do trabalho que a gente faz dentro da operação. Porque se a gente tem meta para ganho de peso, eu não consigo gerar ações para esse indicador. São várias coisas que envolvem um ganho de peso bom ou um rendimento de carcaça bom, entre outras coisas. Então, a gente trabalhou um pouco antes disso. A gente trabalhou com as metas estipuladas para a operação, para quem está dentro do confinamento. E a gente fez dessa forma. Para o manejo de gado dentro do confinamento, a gente tem como tempo de fechamento do lote, ou seja, a gente gerencia fortemente o quão rápido a gente fecha os bois dentro do piquete do confinamento. A meta são dois dias. A gente fez esse indicador baseado em análises estatísticas nossas, que mostrava que a performance do confinamento era devidamente influenciada pelo período em que a gente demorava a fechar um lote. ou seja, se eu tenho um lote lá de um curral de confinamento para 140 animais e eu coloco 30 animais hoje, passa 5 dias, eu coloco mais 50 animais e mais alguns dias eu completo esse lote, demora 10 dias para fechar. Isso tinha uma interferência muito grande do ganho de peso. Você vai me perguntar por quê? Não sei. Eu sei que é assim, os números mostraram isso para a gente, talvez seja por hierarquia ou pelo animal ficar em uma dieta de adaptação esperando para dar sequência na adaptação depois, mas esses são os números. Então assim, nós agimos em cima deles. Então nós trouxemos essa meta e evoluímos isso fortemente nos últimos 3 anos e hoje a gente está em todos os dois confinamentos batendo meta nesse indicador. O outro indicador também é o quociente de variação de peso de entrada, é o nome O. Isso aqui é a raiz quadrada do desvio padrão. O que é isso? É o quão perto de peso um do outro a gente fecha os animais. Também fizemos análise estatística disso, terceirizamos essas análises para ser feita por outra empresa, para a gente não gerar vício interno, passamos isso para frente e eles trouxeram o número que existe uma relação, principalmente com eficiência biológica, entre o quão próximo de peso um animal é fechado dentro do curral do outro. Ou seja, se a gente trabalhar de 30 em 30 quilos, de 20 em 20 quilos ou de 10 em 10 quilos, se você conseguir trabalhar de 10 em 10 quilos, você vai ter uma performance no confinamento melhor do que você trabalhar de 50 em 50 ou de 100 em 100. Isso sim, se você olhar um pouco para trás, da história de pecuária e das pessoas que trabalham com pecuária há mais tempo, eu trabalhei em fazendas extensivas e intensivas e tudo mais, esses números mostram uma sabedoria do pecuarista enorme, porque quando você vai numa fazenda e vê o gado bem apartado, por raça, por peso, já dá um quê de organização no negócio e geralmente essa fazenda é uma fazenda de boa performance. Então assim, isso só mostra o que todo mundo já sabia, só que a gente foca nisso e faz isso ser feito dessa forma. O único cliente aqui no caso que é o boitel, quando as pessoas de boitel ou os clientes mandam os animais, ou eles mandam já apartados, ou eles mandam lote de 300 animais que a gente às vezes não consegue apartar de 30 em 30 ou de 20 em 20. Então isso é um desafio grande para o cliente de boitel para a gente fazer isso dentro de casa. O outro indicador é mortalidade, que isso aqui vai direto do balanço patrimonial da empresa, quando se morre um animal a gente tem perda de dinheiro com isso, a gente evoluiu, houve uma melhoria nesse indicador aqui de 200% de 2014 para cá, a gente tinha uma taxa de mortalidade média no mercado e eu considero que hoje pelo nosso tamanho a gente tem uma taxa de mortalidade bem razoável. Depois a gente pode falar com mais detalhes disso. E aqui no manejo do trato, aqui nesses indicadores traz um pouco da capacidade até que a gente teve internamente, de primeiro é o seguinte, quando a gente contrata uma empresa para fornecer para a gente o conhecimento técnico para trabalhar dentro do confinamento, isso fala um pouco da minha carreira também, que eu vi um pouco de assistência técnica depois, passei a trabalhar mais com finanças e fui um pouco mais para gestão, mas esse quê do técnico me ajudou bastante a compreender como a gente tratar isso. E até para o pessoal que está aí mais jovem, eu recomendo bastante que a gente sempre esteja em palestras ou o que for, que a gente está e pensar que a gente deve estar sempre preparado e nunca pronto para nada. Ou seja, sempre você tem que ter alguma coisa para ganhar, você tem que ter alguma coisa ainda mais para aprender. Então, nesse caso do trato, foi de grande sabedoria da equipe de gestão, na verdade, que trabalha comigo e não a minha, que assim, a gente discutia várias vezes quais indicadores ia colocar. E eles falaram assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer para estabelecer e saber que quem está nos dando consultoria técnica está realizando um bom trabalho é padronizar a operação, é fazer com que a operação funcione. Não adianta você contratar um técnico ou o melhor nutricionista do mundo ou quem for se o seu caminhão vai quebrar, se você não vai conseguir dar o trato na hora certa, se não vai chegar comida, se você planejou dar uma comida com N de soja, faltou soja, você não coloca. Então, todas as vezes que a gente tinha reuniões, todas as vezes que a gente tinha reuniões sobre esses indicadores ou isso, eles nos questionavam, ou seja, o técnico, a gente dava o direito ao técnico de retornar para a gente o problema. Então, nós falamos, vamos dar um basta nisso, vamos estabelecer a operação. E pedimos até para quem nos dava consultoria, falamos assim, nos dê quatro meses, em quatro meses nós vamos estabelecer a operação, deixar ela funcionando e vamos colher o resultado, nós vamos saber se vocês realmente estão falando que é certo. e assim o fizemos e determinamos esses indicadores. A conformidade de carregamento, ou seja, a gente tem um desvio mínimo entre o carregamento de cada vagão, hoje a gente sabe cada vagão para onde vai dentro do confinamento. Estão avisando que meu tempo está esgotado aqui, eu vou ter que acelerar aqui. Então, a conformidade de trato, a assertividade de tomada de decisão, que são as decisões dentro do confinamento e a dieta prevista e ajustada. Isso aqui trata do suprimento, ou seja, o confinamento tem que estar bem suprido de alimento e não faltar alimento em momento algum. Isso aqui mostra como que a gente fez a evolução, congestão do confinamento da talismã contra o confinamento de minas em eficiência biológica. Isso aqui são os números. Esse é um número que diz quantos quilos de matéria seca a gente gasta para produzir uma roupa. Eu esqueci de falar, nas duas fazendas a gente tem floculador, a gente tem floculador de milho nas duas. Então, assim, a gente veio de um resultado bom em Minas e o que a gente fez? A gente usou o modelo do PDCA para poder fazer com que a talismã, em seis meses, chegasse no mesmo nível de operação e no mesmo nível de resultado da fazenda de Minas. E esse era o grande desafio, a gente conseguiu fazer e os números mostram isso. A gente saiu aqui de 152 e a talismã chegou a estar melhor do que a fazenda de Minas em alguns momentos aqui. Bom, e aqui eu acho que é um pouco do que é o resultado, do que a gente conseguiu. Eu acho que tem técnicos aqui dentro que depois vão poder olhar isso aqui com critério ou posso até passar esse número porque meu tempo está esgotado. Mas esse é um pouco dos resultados que a gente tem. é que eu separei para ter uma ideia da comparação entre o Nelore e outras raças. Essas outras raças misturam a Nelorado e N raças que se misturam aqui dentro. O Nelore bom, que a gente chama o Nelore bom, que para mim falar o que é o Nelore bom aqui é difícil, né? Tem, estou vendo o Jairinho sentado ali, ele vai falar muito melhor que eu o que é o Nelore bom, né Jairinho? A gente quis classificar aqui o Nelore bom como um animal branco, de peito aberto, de barbela e tudo, colocamos nessa lista aqui e a gente aponta isso. Os resultados estão aí para todo mundo ver. A gente não foca só em ganho de peso, né? Aqui tem o GDC, que é o ganho de área de carcaça, que é um número que o mercado olha bastante. E a gente está estabelecendo uma operação e vamos para o ano que vem, a gente está tentando fazer com que a gente faça negociações de boitel garantindo o ganho de peso de carcaça para um cliente de boitel, para que isso seja um modelo de, que ele possa fazer o seu orçamento de forma plena, né? Usando ferramentas de trava em bolsa ou o que for, tá certo? O consumo, aqui traz um pouco do porquê o consumo do Nelore é melhor, isso que traz uma eficiência biológica melhor para ele. O Nelore realmente consumiu menos, converteu mais e ele deu mais retorno para a gente do que todas as outras raças. Se você me perguntar por que o Angus teve um ganho de peso tão alto e um rendimento de carcaça tão baixo, isso, essa pergunta tem N fatores que influenciam no rendimento. Nós temos um modelo de pesagem estabelecido para todas as fazendas, a gente faz o último trato e no dia do carregamento a gente não pesa os animais, isso é padrão em todas. Mas varia, tem interferência de frigorífico, tem interferência de várias coisas, de distância que o animal viaja para poder ser abatido, se ele é carregado com um dia de antecedência ou dois dias de antecedência, então não vamos entrar nesse mérito. Porque esse, o nosso alvo, o nosso target é sempre ter animal acima de um de GDC, a gente está com isso bem firme dentro da empresa e estamos conseguindo fazer isso. É óbvio que alguns animais, como ali eu juntei todos, tem animais que tem isso abaixo, tem 980 gramas, tem 960 gramas, mas na média nós estamos assim, nós vamos cada dia mais trazer um resultado melhor para a gente e para quem coloca a boi lá dentro. Aqui o Aberdeen Angus, que fica aquém do Nelore e fica um pouquinho acima da média. E aqui a eficiência biológica, que é um número que vai no bolso realmente, que tem interferência do rendimento junto com ganho de peso. Aqui o Nelore, a gente juntou aqui alguns animais de vários clientes dentro de um N muito grande, deu mais de 10 mil animais aqui. E é surpreendente a resposta que o Nelore de qualidade dá dentro do confinamento. E assim, é por isso que o Brasil tem tanto Nelore, não é novidade isso. É um animal fantástico, a gente se surpreende a cada dia com o que ele pode dar de resultado, principalmente comendo tão pouco assim. Ok? Bom, era isso aí. Eu dei uma acelerada no que eu ia falar aí, espero ter atendido a expectativa de todos. Obrigado. Obrigado, Paulo Emílio. Vai retirar a lei a sua palestra e permanecer conosco aqui no palco, pois nesse momento nós iremos abrir o nosso debate respondendo as perguntas.